Música Ministro Orlando Silva, que bela explanação nesta manhã. Mas ministro, nós iremos receber os dois mais importantes eventos do mundo. Nós estamos preparados, principalmente no quesito infraestrutura? Nós temos tempo para preparar para a Copa de 14, para os Jogos Olímpicos, a infraestrutura necessária. Nós precisaremos de estádios novos, instalações esportivas novas, planos e orçamentos para isso. Tem um tema sensível, evidente, que é o tema dos aeroportos, porque o Brasil é um país continental. Por ser um país continental, o sistema aeroportuário é a base para a circulação no país. Mas eu creio que há tempo disponível, há projetos selecionados e tudo passará bem. O brasileiro é um povo bastante criativo e que tem excelência em receber. Esse é um dos planos do governo brasileiro, ter a excelência em receber o povo que vem para cá? Olha, nos interessa aproveitar a oportunidade dos maiores eventos midiáticos do mundo para fazer a adequada promoção do país. Nós temos que promover não apenas os nossos destinos turísticos, as nossas belezas naturais, tradições culturais, sítios históricos, mas promover o Brasil moderno, competitivo, o Brasil que tem uma economia complexa, um Brasil que é um parceiro comercial importante de várias regiões do mundo. Portanto, a alegria do nosso povo, temos que somar a competência e a capacidade de realização, demonstrando isso nos grandes eventos que virão por perto. Ministro, o esporte é fundamental para a formação dos jovens brasileiros. O senhor acredita que agora, com o advento desses dois eventos, o esporte seja mais difundido no nosso país? É um desafio, é uma chance nossa de aumentar a cultura esportiva no país, difundir modalidades esportivas no país. Algumas com pouca tradição, com pouco conhecimento. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos também permitem isso, nós aumentarmos a cultura esportiva do Brasil. Qual será o legado para o Brasil? Veja, espero que a infraestrutura melhore, sobretudo aeroportos, portos, e mobilidade urbana, transporte, coletivo. Espero que a base para a prática esportiva seja ampliada, e portanto o esporte também fique, o desenvolvimento do esporte como um legado importante dos eventos. Ministro do Esporte, Orlando Silva, prazer pela entrevista. Prazer mais uma vez falar com você. Sucesso e todo o trabalho, e vamos receber bem o nosso povo. Vamos sim, um grande abraço.